Partida encontrada. Partida encontrada. Partida encontrada. Partida encontrada. Partida encontrada. Partida encontrada. Inimigo à vista! Inimigo à vista! Desparchei! Inimigo à vista! Abatido! Abatido! Toma! Deu muito bom! Spike plantada! Vem mais um pouquinho! Dois! Inimigo à vista! Peguei pela porta! Bora, pai! Inimigo à vista! Ai, moleque! Chegou trechando mesmo! Recarregando! Continuo, jogador vivo! Resta um inimigo! Caraca! Quero ir dançar! Deixa que é o canto! Entrei! Cai e atirando mesmo! Ah, não! Algo que achei que ia dar muito bom, deu muito ruim! Deu muito ruim! Encontrei! Acho que eles vão ver que eu estou ali, né? Vamos botar eles para correr! Encontrei! Dois! 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 Quero que é que está? Spike plantada Último jogador vivo Na natureza, fogo é vivo Você será nosso fogo, Phoenix Você será nosso fogo, Phoenix É bem legal pra longe A Ares pra longe é muito ruim Vem aqui de novo que eu te daria uma facada no bucho Me trancou, você é louco Epa Tem aí Como é que eu não matei aquele cara, quanto tiro ele errou? Ah, que roubadeira Fênix no mercado Último jogador vivo Eita Spike plantada, magistral Ué Tá onde vem se tiro, hein É a jet dele está se fazendo de difícil Vou entrar na brincadeira Daiane Será que eu sou bom de sniper? Tenta uma Vai que cola Estão aqui Batei Senta aí Inimigo avista Epa Deu um problema Cuidado Cadê o cabra? Acertei Acertei Ah, rapaz É que eu sou bom de sniper A primeira vez Tranquilo Vamos de volta De novo O que é que eu sou aqui agora? Recarregando Uhul O que é que deu bom? Paraca Achei que ia matar nenhum Até em três Dois Será que eu estou com sorte de novo? Inimigo avistado Ah, leveza Certo Que balaço Certo Que balaço Ué Se fica daqui Inimigo avistado Resta um inimigo Pega essa Pega essa Recarregando Ah, nossa Hora de explodir Hora de explodir Não existe Fuga Estão aqui Foi dada A largada E agora? Bora Bora lá, time Spike plantada Ai, que Deus Cara Que vergonha Que vergonha A batalha A batalha Exige polu Ah, que bun tickets Bota Bota Oh Bota Bek Tiro Nero E Buck O que é isso? Resta um inimigo. Não gostei. Não resta ninguém. Valeu coelho. Mais um passo dado. Recarregando. Recarregando. Eita, tá tudo lá. Na moral, você morreu! Vem, vem! Próximo! Na moral, você morreu! RECARREGANDO RECARREGANDO Vou voltar pro meu lugar ali que tava dando bom RECARREGANDO Então então, 5 a 3 RECARREGANDO 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 Estamos juntos, velho! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu tô ai Graça Ah tá toda a família aqui juntinha Essa a gente leva Vou identificar já que eles estão vindo por aqui Recarregando Recarregando Não se segura Revelando área Encontrado Encontrado Recarregando 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 Arma aqui Recarregando 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 E não me rogou Eu sou o caçador Não tem Não existe Fuga Na moral, você morreu Que droga Tá difícil Estão aqui Cata mínimo Jumpa de pouco Última rodada Antes da troca Recarregando Vou tirar tudo deles Caraca Caraca Se eu tiver que entrar Tem que entrar junto Agora ficam os dois ali Vão morrer também Você não é nada Você não é nada Troca de lados Arcos e flechas são antiquados Mas às vezes tradição é a melhor saída Bem, bem Recarregando Recarregando E aí 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 E aí